Se alguém te pedisse para fazer uma ligação em série desse conjunto de baterias e desse conjunto de pilhas, você saberia fazer? Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos meus canais. O principal objetivo desse vídeo é demonstrar como fazemos uma ligação em série com essas duas baterias e com essas duas pilhas. Visite meus canais no YouTube Davi Silva Elétrica e Sia, Elétrico Otando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E sempre que visitar, por gentileza, dê um joinha e compartilhe com seus amigos em suas redes sociais, porque só assim você vai nos ajudar a fazer com que o canal seja visto por mais pessoas. Então eu tenho aqui um amperímetro e multímetro, ele já está setado aqui em 20 volts, tensão contínua, que está aqui, o V e a linhazinha reta. Eu vou demonstrar primeiro quantos volts nós temos em cada bateria e quantos volts nós temos em cada pilha. Eu já deixei ele ligado para facilitar o vídeo. Aqui eu pego as duas ponteiras, né? E vou colocar aqui no polo positivo e no negativo. E vamos ver aqui no multímetro aqui, ó. Deixa eu colocar ele lá inclinado para a gente conseguir ver com mais eficiência aqui assim. Olha lá, ó. Primeira bateria, 9,30. Segunda bateria, que é essa aqui, ó. 9,50. Então as duas baterias. Agora a pilha, né? Cada pilha individual tem... descarregada, né? Deixa eu dar uma checada aqui. Mas está descarregada. Olha lá, ó. Zero. Algo em torno de 0,40, tá? Está os poros invertidos aqui, mas a ideia é nós só demonstrarmos a ligação. Deixa eu colocar aqui esse desse lado e esse nesse. Olha lá. Também algo em torno de 0,40, tá? Está bem baixinho, está bem descarregada. Quando eu falo em ligações de circuitos, né? Em série, a definição de circuito em série é um componente com o bracinho dado para o outro, ligado um no outro. O positivo de um ligado ao negativo do outro. Olhando para a bateria aqui, ó. Eu tenho duas baterias. Nós estamos vendo aqui, ó. O sinal de positivo dessa e aqui o sinal de positivo dessa. Isso quer dizer que se eu fizer essa ligação aqui assim, ó, está errada. Já que a definição é positivo com negativo e negativo com positivo. Se eu quiser encaixar também aqui os dois negativos, já não vai dar certo também. Ou seja, esses dois não encaixam. Esses dois não encaixam. Então, como seria essas duas baterias em série? Simplesmente, olha aqui, ó. Negativo, positivo, encaixa os dois aqui assim, ó. Encaixou. Então, tinha mais de 9. Isso quer dizer que vai dar algo em torno de 18 ou mais, tá? Eu vou medir aqui para nós confirmarmos isso. Deixa eu só desembarassar isso aqui. E como é que eu meço? Olha lá, ó. Positivo lá, negativo lá de cá. Olha lá, a quantidade no multímetro lá, ó. 18.8, tá? É a soma. Na ligação em série, a gente soma as cargas. Olha lá, ó. Então, somou. 9.9, 18.8, tá? Então, é assim que eu faço a ligação em série dessa bateria, dessas baterias, tá? Aqui eu estou fazendo aqui, mas você pode fazer através de fios e jumps aqui, sempre observando, né? O que diz a norma, né? Positivo com negativo ou negativo com positivo, tá? Nunca inverter. Se eu quiser fazer ligação em série assim, não vai dar certo. Porque aqui eu tenho negativo com negativo e já foge da regra. Então, seria isso aqui, ó. Negativo, positivo, encaixei. Pronto. As duas baterias ali, ó, já estão ligadas em série. E no caso dessas pilhas, como é que eu faço, tá? Vamos medir de novo aqui. Eu vou deixar essa ponteira aqui embaixo e vou medir aqui em cima. Olha lá, ó. Tá menos do que eu falei, né? Deixa eu ver se é por causa da posição aqui da... Não, é a posição da ponteira. Deixa eu tentar... Vamos colocar com a mão mesmo. Eu não queria ficar tocando com a mão, mas vamos tocar com a mão. Aqui. Tá zerada, né? Acho que acabou de zerar. Só o fato de eu tocar com a mão, zerou. porque tava 0,40. Vamos ver de novo. Olha lá. Tá bem baixinha a quantidade. 0,5. Eu tinha feito, tinha dado 0,40. Vamos ver essa outra aqui. Se dá 0,40. Ah, essa já deu 0,40. Essa manteve, ó lá. 0,43, tá? Tá? Mas a ideia do vídeo é ensinar como faz em série. Tá aqui, ó. Positivo com positivo não encaixa. Não dá nada. Tá? A regra é... Ligação em série, positivo de um lado, negativo do outro, acima. E quanto é que vai me dar essa ligação aqui? Ela tá descarregada, mas eu vou medir aqui só porque eu sou curioso. Olha lá. Se ela ficar no lugar, é claro, né? 0,14. Tá? Não vamos levar em consideração a quantidade que tá dando lá, porque o que importa aqui é a quantidade. É o sistema de ligação, já que as baterias, ou melhor, as pilhas aqui estão descarregadas. Então, pilha em série é isso aqui. Positivo com negativo. Bateria em série é isso aqui, ó. Essa eu posso medir de novo. Olha lá quanto tá dando, vamos ver. Essa mantém que a carga dela tá boa. 18,8. Tá? O principal objetivo desse vídeo era demonstrar como nós fazemos ligação de pilhas e baterias em série. Caso você gostou, por gentileza, dê um joinha e compartilhe em suas redes sociais. É esse joinha e esse compartilhamento que você não paga nada, que nos é de grande valia. Nossos canais acabam sendo vistos por mais pessoas e sendo compartilhados para mais pessoas. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim. Tchau. 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 Tchau.